Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre algumas curiosidades, hábitos e estranhezas aqui na Itália. Para quem acompanha o meu canal sabe que eu vivo aqui na Itália há quase 3 anos, então acho que esse é o momento de começar a falar um pouco mais sobre esse país que eu adoro. Então deixa um joinha aí para mim, comente aqui se vocês gostaram ou não, que assim eu vou saber e poderei trazer outros vídeos deste tipo para vocês. Vamos lá? Aqui na Itália uma curiosidade é que quando você vai numa pizzaria, você pede uma pizza e se você vai com seus amigos, a pizza não é dividida entre os amigos, aqui se come uma pizza por pessoa. Não é uma pizza enorme, é mais ou menos, vamos dizer assim. E não tem costume de comer com ketchup, maionese, nenhum tipo de salsa ou molho. E a massa é bem fininha também. Uma outra coisa legal é a tradição de produzir alimentos em casa. Por exemplo, quase todo mundo, até criança, praticamente sabe fazer pão, massa fresca. Quando eu digo massa é macarrão fresco, lasanha, ravioli, canelone, tagliatelle, todas essas massas que a gente está acostumado a comer em casa. Então, desde pequenininho, a criança já vê a avó, a nona, fazer isso em casa e então aprende. Eles fazem também os molhos de tomate, na época que tem a colhida de pomodoro, fazem o molho e tudo e armazenam tudo em casa. Em um lugar mais frio e escuro que eles chamam de cantina. Eles colhem azeitonas e fazem em casa conserva, fazem doces, compotas. A cada época do ano, por exemplo, as festas mais importantes, Natal, Páscoa, tem um doce típico para cada tipo, para cada comemoração. Então, é costume fazer esses doces porque aí quando vem alguém em casa visitar, eles oferecem. Os italianos assou o nariz em qualquer lugar, sem cerimônia. Eles usam guardanapos de papel, que aqui se chama fazolete, e assou o nariz sem cerimônia, até mesmo a mesa no restaurante. Para eles, é sinônimo de nojo quando alguém fica fungando, quando o nariz está escorrendo e a pessoa fica... Aquilo realmente é o sinônimo de nojo. Se você começar a fazer isso na frente de alguém, com certeza ele vai pegar um guardanapo de papel e vai te oferecer. Aqui na Itália, toda casa tem o bidê e, às vezes, até em alguns locais públicos também tem. O bidê, vocês já sabem o que é. É aquele elemento, vamos dizer assim, que tem nos banheiros. E muita gente pensa que o bidê substitui o banho, mas não é assim, gente. O bidê serve para quando você faz o número 2. Você vai lá, limpa, é claro, com papel higiênico, os banheiros têm papel higiênico. E depois, para terminar a higienização lá de trás, ou até mesmo da frente, você faz a duchinha lá com o bidê. Como no Brasil tem a duchinha higiênica, aqui tem o próprio vaso, vamos dizer assim, de se lavar. O que eu acho super higiênico, depois que você acostuma a usar o bidê, você não quer deixar nunca mais de usar. Aqui na Itália, é costume se casar e ter filhos bem mais tarde do que no Brasil. Eu acredito que seja até mesmo por conta da questão da taxa de longevidade. Aqui, você vê pessoas com 90 anos, muito ativas, muitas pessoas que chegam até depois dos 100 anos. Então, para eles, a idade de 40 anos, você é ainda muito jovem e é mais ou menos por volta dos 35, 40 anos que as pessoas começam a casar e a ter filhos. E muitas vezes, até depois dos 40 anos, as mulheres têm filhos. É muito normal a pessoa ter filho até com 50 anos e, às vezes, ainda de forma natural. Não tem esse preconceito. Uma outra tradição interessante é que aqui se coloca o nome dos avós nos filhos. Por exemplo, se eu tiver um filho ou uma filha, ele vai ter os nomes do meu pai ou da minha mãe, dependendo se for menino ou menina, ou então do pai ou da mãe do meu marido, ou do meu companheiro, ou do meu namorado, o que for. E também, e também, os filhos terão sempre somente o sobrenome do pai e não o da mãe. Normalmente, é um sobrenome só. Isso está mudando. Tem uma lei que está em andamento, não sei se já foi aprovada, que dá o direito à mãe de colocar também o sobrenome dela nos filhos. Uma outra curiosidade é que aqui ninguém sai com o cabelo molhado. Nem no verão. A pessoa sempre seca o cabelo antes de sair na rua. Se você sair, eles te verem, eles falam que você vai ficar gripada, que você vai pegar uma doença. Tudo bem que o clima daqui é muito diferente do Brasil, mas costume, a gente não pode interferir. Você sabia que o idioma mais falado na Itália não é o italiano? O italiano, cada região, fala um dialeto diferente. Então, as crianças aprendem em casa, quando começam a falar, já começam a falar o dialeto. Quando elas vão para a escola, é que elas começam a aprender o italiano. E, normalmente, as pessoas falam mais o dialeto que o italiano. Quando você chega aqui e não sabe falar o dialeto, você fica banhando um monte de coisas. Uma outra coisa interessante é que, quando nasce uma criança aqui na Itália, eles enfeitam as casas com um lacinho. Como que eu posso explicar? Eles colocam um enfeite na porta e, se for menino, esse enfeite será azul. Se for menina, esse enfeite será rosa com o nome do bebê que nasceu. Então, você passa na rua e vê as casas com aquele enfeite e, já sabe, olha, aqui nasceu uma criança há pouco tempo. Uma outra curiosidade é que algumas casas têm banheira. É muito comum aqui na Europa as casas terem banheira. E, o mais interessante disso tudo é que as pessoas não usam a banheira para tomar banho de banheira. Tem uma mangueirinha, uma ducha, já conectada com a banheira e se toma banho em pé dentro da banheira. Outras casas têm o box normal, que se toma banho, que faz a ducha normal. Uma outra curiosidade é que, aqui na Itália, quando alguém morre, os velórios são feitos em casa, em cima da mesa. Como é feito ainda em algumas cidades bem pequenas no interior do Brasil. Eu acho isso mórbido. Aqui, o comércio fecha às 13 horas e começa a reabrir somente a partir das 4 horas da tarde. É uma loucura. Quando você vai resolver algum problema, de 1 até as 16 horas, tudo fechado. Somente shoppings ou algumas grandes cidades que continuam abertas alguns bares ou um ou outro negócio. O resto, tudo fechado. Parece um deserto. Em alguns banheiros públicos, o italiano acha super normal furar fila no supermercado. Então, quando você está no supermercado lotado, aquela fila é enorme e ele tem só um item para pagar, ele chega lá na boca da primeira pessoa, do nada, e se sente no direito de furar a fila. Isso é normal para eles. Aqui na Itália, é muito comum se comprar água mineral. Existe filtro para vender. Algumas casas eu já vi que tem o filtro sim instalado na torneira. Mas é muito comum comprar água mineral. Eu acho até mais prático também. Para o italiano, tudo é motivo de ir tomar um café. Então, encontra um amigo, vai tomar um café. Encontra um outro amigo, esse amigo convida aqueles dois outros amigos a tomar um café. E por aí vai. E o mais interessante é que eles tomam café. O café daqui é muito diferente do café que tem aí no Brasil. É o café expresso e super forte. Eles tomam só um pouquinho, uma taça pequenininha de café. Vem metade ou muito menos da metade. Existem vários tipos de café de modo de preparar o café expresso. Esse café, eu não sei porque eu não tomo café, gente. Mas tem café macchiato, que eu acho que é com um pouquinho de leite. Tem o lungo, que é o grande. E por aí vai. E o mais interessante de tudo é que, por exemplo, o caputino, que é muito conhecido mundialmente. Eles não tomam caputino em outro período que não seja o café da manhã. Durante a tarde, a noite, ninguém toma caputino aqui. Pode estar o frio que for. Então, quando você vai no bar, eu já fiz isso, e pede um caputino, todo mundo te olha estranho. E se for à tarde. E o café da manhã daqui é doce. Se come aqueles brioches... Vou deixar uma foto pra vocês. Normalmente tem recheado com Nutella, com creme, com... Como se chama aí no Brasil? Aqui se chama marmelata. Ou com geleia. Aqui na Itália, é muito incomum que uma pessoa, mesmo que seja muito rica, que tenha empregada doméstica. Normalmente, aqui... Aqui, normalmente, cada um cuida da sua casa. Claro, gente, que tudo isso que eu falei tem suas exceções. Então, pessoal, essas foram algumas curiosidades estranhezas que eu encontrei e encontro ainda aqui na Itália. Claro que toda regra tem sua exceção. Essa é a minha percepção sobre tudo que eu vejo e faço por aqui também. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, eu repito. Se vocês gostaram, dá um joinha aí pra eu saber. Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. E se vocês gostarem, eu vou realmente procurar fazer mais vídeos falando sobre coisas aqui na Itália. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!